A CIDADE NO BRASIL 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 O ROCHEDO NÃO É MAIS SEGURO PRO NOSSO NINHO PETRÚCIO MAS É A NOSSA CASA MAS É QUE ELE NÃO É MAIS SEGURO PAREMOS UMA PROTEÇÃO E A ÁGUA NÃO ENTRA A ÉPOCA DAS ÁGUAS QUE SOBEM E NÃO NINHO VÁI DEMORAR A PASSAR SE FICARMOS AQUI TEREMOS QUE RECONSTRUIR NOSSO NINHO VARES E VARES VEZES EU SINTO MUITO, CRIANÇAS MAS INFELISMENTE TEMOS QUE NOS MUDAR TÁ BEM! TÁ BEM! TÁ BEM! MUDAR! Patassauro, o que está fazendo? Minha irmã não sabe nadar Ela não precisa nadar na água Ela pode ficar de pé na água Trícia, saia daí agora mesmo Trícia! Aguenta aí! Peguei! Está tudo bem! Você está bem, Saura? É claro que estou Mas a Trícia quase se afogou Se você não tivesse inventado essa história de nadar A Trícia não teria pulado Ai, me desculpe Eu não tive a intenção Patassauro, a época das águas que sobem Pode ser muito perigosa para filhotes como ela Mas a Trícia quer voltar O que vamos fazer agora? Nós não Eu, eu vou ensinar a minha irmã a nadar Você? Mas Três chifres não são os melhores nadadores Três chifres podem fazer qualquer coisa Mudar! 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 Ah, mas eu não quero mudar Eu adorava a nossa casa Eu sei, Petrúcio Eu também adorava a nossa casa Mas temos que achar uma casa nova Mais segura Mas a casa nova não será a nossa casa Tá tudo bem, Petrúcio Quando a Rubi e eu mudamos para as cavernas secretas Eu pensei que ela seria escuro E frio E muito assustador Mas depois eu vi que ela é um lugar bom para se viver Eu adoro minha casa Eu adorava minha casa velha Casa nova não Quero meu ninho velho Quero ele O que a tempestade levou E outro bem aqui Vou fazer Saia já daqui Pois não é seguro Tem que escutar Você tem que se mudar Vai ser bom para vocês Pode crer Pra mim é demais Os amigos vou deixar Não quero ver os chorar Mas tudo vai melhorar Então vou já Vou deixar Meu velho Tchau, tchau, casa antiga Tchau, tchau Velhos amigos Só porque está deixando a sua casa antiga Não significa que está deixando seus amigos também É Na verdade Nós vamos até te ajudar a mudar Sério? Muito bem Então temos um ninho para mudar Vamos lá, Trícia Com as patas dianteiras Bata assim Olha, você não pode esquecer das patas traseiras Eu ia chegar lá Trícia, já chega Agora bata as patas traseiras assim Olha As patas traseiras não são para chutar São para bater Tá bom, pata saura Já que você entende tanto de natação Por que não ensina a ela Mas nadadores não ensinam os outros a nadar Nós apenas nadamos Bom, os três chifres, não Mas graças a você A Bebetrizia quer ser uma nadadora Até que isso não é tão ruim É se ela não souber nadar E se acontecer alguma coisa a ela Durante a época das águas que sobem A culpa vai ser toda sua Ah, não Eu não quero que nada de mal aconteça à Trícia Não, não, não Ótimo Então ensine a Trícia a nadar Agora Eu vou tentar Não, não, não Cuidado, crianças Estão todos bem? Vamos Casa velha, casa nova Eu gostaria de ter qualquer casa Ei Que tal ali naquele arbusto Debaixo do tronco Aquele arbusto não é espesso O suficiente para nos abrigar Mas E se a gente nunca achar uma casa nova Que sirva para nós Vamos achar Olha só Você tem que bater as pernas E mexer os braços assim em círculos Ah, ótimo Agora Mexa As As outras pernas Assim Ah, bom É um bom começo Agora vamos tentar na água Ah, parabéns Patassaura Você ensinou a Trícia a espalhar a água É um começo, né? Ainda bem que achou um lugar para a gente descansar É, é mais do que um lugar para descansar, Petrúcio Essa é a nossa casa nova Casa nova? Isso aqui não parece casa nova Vai ser Depois que construímos nosso lar Obrigada por nos ajudarem na mudança Para isso servem os amigos Hum Ainda não parece uma casa Mas olha, Petrúcio Tem várias coisas do seu antigo ninho E vocês estão num rochedo Igualzinho ao seu antigo ninho E a vista daqui é muito bonita Que nem a da sua casa antiga Hum Talvez Tá bem Vamos fazer o novo ninho ficar parecido com o antigo ninho Esse graveto vai aqui Esse graveto vai ali Esse graveto vai metade aqui e metade ali Ao lado do meu graveto do soninho Hã? 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 Essa área é perigosa demais e você ainda é pequeno Eu procuro pra você Acho que encontrei Hã? 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 O que a gente vai fazer? Espera aí. Eu tô sentindo um cheiro. Mais rastejadores? Não, a mãe do Petrúcio. Acho que eu consigo achá-la com o meu farejador. Pra trás! Não vai atrás dela! Deixe a nossa mãe em paz! Pessoal, tá tudo bem. O Dentus é meu amigo. Ele vai tentar salvá-la. Você está quase... quase nadando. Ela só está espalhando água, pata-saura. Está espalhando água melhor do que antes. E como isso vai ajudá-la a nadar? Ela tem que se sentir relaxada na água antes de boiar. E aí, logo, logo, ela vai conseguir nadar sozinha. Vai sim, vai sim. Eu só acredito vendo. Lá está ele! Lá embaixo! Lá embaixo! O que ele está fazendo? Ele está comendo? Ele está comendo lama? Mas por quê? O Sr. Eva! Ele está com fome. Os dentes dele são tão afiados. Ele está chegando muito perto. Ah, mamãe! Ele vai juntar a mamãe! Ah, mamãe! Você também? Eu estou bem, mas o pobre do dentuço teve que comer muita lama para me resgatar. Tudo bem. A lama é nojenta, mas tinha alguns rastejadores deliciosos nela. Você pode ser nojento, dentuço, mas é o nosso herói. Obrigado por salvar a nossa mãe, dentuço. É! Obrigado! Ai, o que eu posso dizer? Eu sei escolher bons amigos. Como se considera uma boa nadadora se não pode ensiná-la a nadar? Desculpe, mas para aprender a nadar é preciso ter tempo e paciência. Principalmente para um três chifres. Bom, nosso tempo acabou e também a minha paciência. Ah, Trisha! Para onde ela foi? A Trisha aprendeu a nadar! Eu ensinei a ela! Eu ensinei, eu ensinei! Ah, tá legal. Tudo bem. Bom trabalho. Obrigada, Saura. Agora a Trisha sabe nadar muito melhor do que você. Melhor do que eu? Duvido! Olha só! Viu, sou a melhor nadadora três chifres que já existiu! Isso não quer dizer muita coisa. Aí, a água do céu parou. E veja, o círculo brilhante está saindo. Sabia que eu não tenho mais saudade do antigo ninho, porque tudo que eu gostava na casa velha está aqui na casa nova. Estou contente, é tão bom estar assim e a felicidade, ela brilha dentro de mim. Dia difícil, deixa meu velho ninho, perdi até meu graveto de soninho. Estou contente, é tão bom estar assim e a felicidade, ela brilha dentro de mim. Eu acho que eu vou conseguir dormir essa noite, mesmo sem o meu graveto do soninho. Que pena que eu não salvei ele pra você. Isso me lembra... Ah, meu graveto do soninho! Eu o achei quando estava cavando lá embaixo. Puxa, obrigado, deduço. Agora eu me sinto em casa. Ah, de verdade. De verdade. Ah, de verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.